Foi acessar o seu aplicativo Caixa Tem, mas acusou conta bloqueada? Fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar pra você a solução pra esse problema. Olá, seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje eu venho falar aqui, comentar pra você a respeito do assunto de bloqueio de contas no aplicativo Caixa Tem. Você tá acessando aí o seu aplicativo, mas tá acusando a seguinte mensagem. Daí automaticamente você vai precisar fazer a reativação da sua conta, tá bom? Gustavo, como que eu faço isso? Hoje não tem nenhum outro método pra você recuperar, reativar a sua conta do Caixa Tem sem ir até uma agência, tá bom? A liberação que antes era feita no aplicativo do Caixa Tem pra liberar todo o seu acesso, ela tá disponível agora com confirmação dos documentos, tá? Então, quando é o seu primeiro acesso, você consegue fazer a liberação normalmente enviando os seus documentos pessoais e tudo mais, porém, algumas contas foram bloqueadas devido a fraudes e por questões de segurança até mesmo da Caixa Econômica e do aplicativo Caixa Tem, tá bom? Isso não é nenhum erro e nem nada do aplicativo Caixa Tem, isso é simplesmente segurança que a Caixa impôs pra segurança do usuário e, consequentemente, aí do dinheiro dentro do aplicativo Caixa Tem, tá bom? Então, beleza. Com tudo isso explicado, como que eu vou reativar a minha conta? A Caixa publicou uma nota que eu vou colocar aí na tela pra vocês agora. Essa nota oficial, eles falam o seguinte, a área de segurança do banco monitora continuamente as contas e acessos e, em caso de suspeita, realiza o bloqueio preventivo da conta para proteger os clientes. Dessa forma, os usuários do Caixa Tem que receberam mensagem Procure uma agência da Caixa com seu documento de identidade para regularizar o seu cadastro. Devem seguir essa orientação para regularização do acesso e da conta. Esse comunicado foi emitido pela Caixa, pelo canal oficial aí de contato da Caixa, tá bom? Então, se você recebeu essa mensagem no seu celular, não tem outro jeito. Você precisa ir até uma agência da Caixa que lá, com os seus documentos pessoais em mãos, eles vão fazer a confirmação de identidade e, na hora, vão já liberar o acesso pra você no aplicativo Caixa Tem, tá bom? Até hoje, até o presente momento, gravado esse vídeo, não tem outra solução, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, trazendo aqui esse esclarecimento pra você. Se você receber alguma mensagem prometendo desbloquear a sua conta, pra digitar senha ou alguma coisa do tipo, fique em alerta, tá bom? Preste atenção no que você vai clicar, porque pode ser que seja fraude, tá? Pode ser também que daqui a alguns dias a Caixa mude e libere pra estar desbloqueando a conta, reativando a conta de casa. Mas, até a data de publicação desse vídeo, isso não é possível e você tem que ir numa agência. Então, tome cuidado com os links que você vai clicar e com as informações que você vai colocar em sites que talvez prometem o desbloqueio e a reativação da sua conta, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Uma dica, um alerta pra você que tá procurando sobre o assunto, procure uma agência Caixa que você vai conseguir fazer a reativação da sua conta, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, fico por aqui mais esse vídeo. Um abraço pra você, até a próxima, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho